Olha só, um corpo foi encontrado na tarde dessa segunda-feira no rio Piracicaba, em Timóteo. A vítima seria de... como é que é a história aí, produção? Seria um homem, né? Estava nas proximidades da conhecida Ponte Mauá, presa em uma galha no rio. O Marcos Lessa está chegando com informações completas desse caso aí. O corpo encontrado, né Marcos? Boa tarde pra você, amigo. Olá, Nico. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham. Pois é, Nico, essa vítima ainda não foi identificada. Era por volta das três da tarde dessa segunda-feira, quando os bombeiros foram acionados a comparecer na Ponte Mauá, em Timóteo, onde ali estava um corpo. Esse corpo estava preso a galhas de árvore às margens do rio Piracicaba. Nico, esse corpo estava em avançado estado de decomposição, estava sem a cabeça, sem as pernas e também sem os braços. Foi necessário a utilização de equipamento de proteção individual, os bombeiros utilizaram esse equipamento para entrar na água e amarrar ali o corpo e assá-lo para até as margens do rio Piracicaba. Nas margens do rio Piracicaba, a perícia da Polícia Civil já estava ali para realizar o trabalho de praxe. Esse corpo, digo, ainda sem identificação, foi levado para uma funerária aqui no Vale do Aço. É, agora é aguardar, né? Na felícia, alguém que também vai reclamar esse corpo lá, né? Alguém de uma família que imagina que está alguém com essas características, né? Que esteja desaparecido, né? Obrigado, viu, Marcos, por sua informação. Obrigado, Marcos.